e hoje eu vou mostrar para vocês como que se faz um pão doce vamos comigo vou jogar o leite morno uau a água morna e vou jogar o azeite ó o ovo tem que também não pode estar muito gelado o ovo senão ele desconcentra o ele desconcentra a massa uma colher de sopa de sal e eu vou dar uma batidinha aqui já para dissolver o ovo e o azeite o óleo né agora eu vou jogar aqui o fermento biológico e vou misturar de novo esse fermento aqui para você ver a descrição dos ingredientes vai estar no vídeo ó uma xícara de açúcar e olha a bombilha e aí ó e agora vamos jogar o trigo só que vamos jogar devagarzinho é e aí é e aí e vai acessando o trimbo devagarzinho conforme vai ó Devagarzinho a gente vai acrescentando o trigo E vai A massa vai pedindo Liga, né? Vai dando liga Agora vamos colocar a mão na massa E vai dar uma massa Aqui vamos dividir Vamos dividir aqui Vamos dividir aqui Vamos dividir aqui Vamos dividir aqui Olha só Então agora Nós vamos furar aqui Nós vamos furar aqui Para o doce Aproveitando já me sigo no canal Dos bagrinhos na flor E aí galera aproveitando Já se inscreva aí no canal dos bagrinhos Porque aqui olha Aqui a gente faz ao vivo É só delícias Eu saí um pouquinho mais cedo do meu trabalho hoje Mas Cheguei em casa e falei para bagrinho aqui Vamos fazer um pãozinho Vamos fazer um pão hoje Gente o que que é isso hein E aí? E aí? vamos provar olha, ela se desmancha aqui gente, olha isso ó